Toda tradição, raça e qualidade no Nelore Moncho, J.A. em evidência. Décimo sétimo leilão João Conte e convidados em Joara, Mato Grosso. A robustez e produtividade da raça numa oferta de 130 turos Nelore Moncho, P.O. Todos os animais com registro definitivo avaliados e frete facilitado. Cadastros e lances no meia-meia 35320077. Transmissão Canal do Boi. Décimo sétimo leilão João Conte e convidados. Domingo treze de agosto às quatorze horas. Realização Ricardo Nicolau Leilões. Obrigado.